Estão presos os juízes Alexandre Farina e Carlos Gutmann. Os dois juízes são suspeitos de venda de sentença e de atrapalhar as investigações. Eles tiveram a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça e se apresentaram ontem à noite no quartel da Polícia Militar em Maruípe, onde vão ficar detidos. Os dois juízes já estavam afastados, mas a Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, disse que isso não foi suficiente para evitar que eles atrapalhassem as investigações do Ministério Público. Por isso, foi pedida a prisão preventiva deles. A repórter Gabriela Ribetti está acompanhando todos os fatos ligados a esse caso. Eu digo o seguinte, os desembargadores, todos eles, Gabi, votaram essa decisão de que os juízes fossem presos. Agora, meio-dia, 16 minutos. Boa tarde para você. Ei, Felipe, boa tarde para você e para todo mundo. Pois é, todos os desembargadores votaram sim a favor dessa prisão. Foi uma decisão unânime. Os dois juízes estão detidos aqui no quartel da Polícia Militar. Eles têm direito a uma cela especial, né? Por isso, então, foram trazidos para cá. Mas a PM explicou que eles estão em ambientes separados, porque essa também foi uma determinação do Tribunal de Justiça. A decisão da prisão foi tomada durante uma sessão online ontem à tarde. A decisão já chegou no início da noite, praticamente. A sessão durou três horas. E depois, então, os dois juízes se apresentaram aqui no quartel. Veja aí na reportagem. Os dois juízes se apresentaram ontem à noite no quartel da Polícia Militar em Maruípe. Eles vão ficar presos em uma cela no quartel, que é para quem tem foro especial, como é o caso dos magistrados. A prisão de Alexandre Farina e Carlos Gutmann foi decretada durante uma sessão online do Tribunal de Justiça. Foi uma decisão unânime. Todos os desembargadores votaram pela prisão. Acompanharam o voto da eminente relatora, que acatou o pedido de cautelar do Ministério Público para decretar a prisão preventiva de Alexandre Farina Lopes, Carlos Alexandre Gutmann, Davi Ferreira da Gama e o de Secato. Com essa decisão, determino a expedição do competente mandado de prisão. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público, que investiga uma suposta venda de sentença em março de 2017. Os dois juízes já estavam afastados das funções desde o último dia 15. Mas a Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, disse que o afastamento não foi suficiente para impedir que os magistrados atrapalhassem as investigações. Tivemos evidenciado um cenário de contínua interferência na produção de provas pelos investigados. Encontro na cidade de São Paulo, entre os investigados Eus Secato e o magistrado Alexandre Farina, intensa comunicação telefônica entre Davi Ferreira e o magistrado Guttmann, histórico de buscas na internet efetuados por Davi Ferreira, no qual procurou informações sobre transferências de dados entre aparelhos da marca iPhone, bem como assim, como apagar dados contidos no aparelho, comunicação telefônica por aplicativos de mensagem entre Eus Secato e Alexandre Farina, por interposta às pessoas. Fatos esses, fatos esses, portanto, que nos levam ao presente e necessário requerimento de prisão preventiva. A relatora do caso, o desembargador Elizabeth Lordes, entendeu que a prisão seria a única forma de impedir a interferência nas investigações. O principal meio de comunicação e prática dos crimes tem ocorrido utilizando-se de aparelhos celulares, sendo que não seria possível impedir tal acesso enquanto se encontrarem em liberdade. Além dos dois juízes, também tiveram a prisão preventiva decretada, Eudice Cato, que é apontado pelas investigações do Ministério Público como um empresário que teria pago para conseguir uma sentença favorável, e Davi Ferreira da Gama, que, segundo o MP, teria ajudado nas negociações da suposta venda de sentença. Ao todo, sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por crimes de corrupção passiva e ativa. Os desembargadores que acompanharam o voto da relatora classificaram o caso como gravíssimo. Como pode uma sociedade minimamente civilizada conviver com este tipo de denúncia envolvendo juízes? O Poder Judiciário deve deixar uma mensagem absolutamente clara, a de que quadros deste tipo não serão, como não podem ser, tolerados. Este episódio é o mais triste e vergonhoso episódio que o Poder Judiciário do Espírito Santo poderia enfrentar. Vocês viram aí que outras duas pessoas também tiveram a prisão decretada, o Eudice Cato e o Davi Ferreira da Gama. A Secretaria de Justiça informou que os dois ainda não estão presos, eles têm a prisão, só que ainda não foram detidos. Nós entramos em contato com as defesas. A defesa do Davi Ferreira disse que não vai se manifestar sobre esse caso. A gente não conseguiu falar com a defesa do Eudice Cato, o empresário, mas na semana passada a defesa dele disse que ele está à disposição para colaborar com a Justiça, com a investigação também. A defesa de Alexandre Farina, o juiz que está preso, disse que essa decisão foi descabida e desnecessária, disse que o juiz não interferiu nas investigações e que era desnecessário, então, pedir a prisão dele. Já a defesa do juiz Carlos Gutmann falou que o nome do juiz foi usado de uma forma unilateral, sem a consciência dele, sem também a permissão dele, que a sentença que ele deu foi baseada nas leis e que ele não sabia dos bastidores dessa negociação toda que estaria acontecendo. Disse ainda que o juiz vai continuar colaborando com a Justiça. E é isso. Tendo qualquer novidade sobre o caso, você, telespectador da TV Gazeta, vai ficar sabendo em primeira mão, lógico. Felipe? É esse o nosso compromisso, né, Gabi? Obrigado, tá, por suas informações. Até mais. Atenção.